Música Música Essa pequena a gente tem o fogo de três mulheres, quatro mulheres juntas, esqueça Música Júnior que quente, meu Deus do céu Música 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 O que é isso? Música Música Tá querendo se amostrar, né? Tá querendo se amostrar, né? Não te indigo nada Música Ela mostrou o pé do alto Aí eu fui olhar assim Ela mesmo que mostrou o pé do alto Música Ela mesmo mostrou o pé do alto Aí eu fui olhar assim Música 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 Música